A polícia militar aqui de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, também a polícia civil, estão agora à caça de um homem que acaba de atear fogo em três mulheres. Uma delas, a própria companheira dele, uma mulher de 44 anos. A outra, uma vizinha que foi socorrê-la e também a filha dessa vizinha. Todas tiveram o corpo queimado, estão agora sendo atendidas em hospitais aqui da região. A companheira está em situação mais grave ainda. Parece que 40% do corpo foi queimado. Está em estado grave e corre risco de morte. Está aguardando uma cirurgia. Enquanto isso, a polícia faz a parte dela. Está com equipes nas ruas, tentando identificar o autor desse crime. Localizar este homem. Ezequiel Rodrigo Cruz Carvalho. Os dois já moravam juntos, ele e a companheira. E a informação que chegou aqui, para a base da PM, foi uma ligação de um posto de saúde do mesmo bairro. Falando das três mulheres feridas e que não seria um acidente. Se tratava de um crime. Por isso, os policiais foram acionados. Um caso que chamou a atenção. E na mesma hora, as viaturas saíram em disparada até este posto de saúde. Por causa das graves queimaduras que a Tânia, a companheira deste homem, sofreu, ela não conseguiu falar com os PMs que atenderam a ocorrência. Mas os vizinhos, que estavam próximos, contaram tudo o que aconteceu. A forma cruel com que Ezequiel Rodrigo, que aqui no bairro, gosta de ser chamado pelos mesmos nomes, mas, ao contrário, é conhecido por todos como Rodrigo Ezequiel. Até nas redes sociais, ele exibe esse nome, Rodrigo Ezequiel. E atrás dele, que a polícia está agora. Tânia já havia pedido a separação por conta de traições do companheiro. Ele não dormiu em casa à noite. E quando reapareceu, já havia planejado o que iria fazer. A Tânia e o Rodrigo Ezequiel estavam juntos há aproximadamente seis anos. A Tânia trabalha como auxiliar de cozinha. E ele trabalha em um supermercado, ajudando a descarregar as mercadorias que chegam diariamente. Os dois moravam aqui, na casa dela, junto com os filhos e com outras famílias, parentes também. Só que a Tânia descobriu que, na noite anterior, o Rodrigo Ezequiel foi visto por uma amiga dela entrando em um bordel. E aí, essa amiga contou na mesma hora o que viu. A Tânia ficou indignada e esperou-lhe chegar aquela noite. Só que o Rodrigo não apareceu. Ele só veio no dia seguinte. Só que ele já veio com más intenções. Ele estava, vou mostrar para vocês aqui, com aquele galão. Um pequeno galão repleto de gasolina. Ele foi visto passando em um posto de combustíveis antes, enchendo esse galão com gasolina. Ele trouxe o galão enrolado em uma camiseta, aqui pela rua, para os vizinhos não perceberem. A porta aqui estava fechada. E ele chamou pela Tânia. Ela não queria papo com ele. Os dois tiveram uma breve discussão. Até que ele conseguiu abrir a porta, empurrou e invadiu aqui o local. E na mesma hora, ele agrediu a companheira e ainda começou a despejar a gasolina aqui pelo chão. A Tânia ficou apavorada. Tentou se levantar, mas ele continuava despejando o combustível. E dessa vez, em cima do corpo da Tânia. Ela estava em pânico, gritando por ajuda. Inclusive, vou pedir para a Simone mostrar aqui desse lado. Ela estava usando este vestido, que ela tirou as pressas. O cheiro de combustível aqui, ele ainda é forte. De repente, ele atiou fogo no chão, nela. As chamas estavam por todo lugar. Onde o combustível foi jogado, as chamas acenderam rapidamente. E olha aqui, algumas roupas e papéis queimados. Essa aqui, aqui uma roupa também que estava para secar no varal. Olha como é que ficou. Desmanchou com o fogo. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.